Fala aí galera, olha lá o Sheik, o Sheik tá ali ó, né Sheik, Sheik, esse é o grandão aí ó, dois anos e meio, olha o tamanho do bicho ó, Sheik, olha lá, esse osso aqui ó, será que ele vai gostar de ganhar? Esse aqui é osso de Mocotó, eles adoram os cachorros, dá pra roer bem, vamos lá, vamos lá entregar para ele, vamos lá levar para ele rapidinho, vamos ver se ele vai gostar, aí tá ali ó, vou deixar um pouquinho aqui ó, vamos fazer um pouco de carinho nele, é, tá bonitão, ela foi bonitão, que foi bonitão, que foi, hein, que foi, ela é bonitão, ela, que foi bonitão, ó, ela é bonitão, ela, vem, Ai, que maneiro Então, aqui, ó Viu? Ó a felicidade, ó É o ossinho cheio É o ossinho Ó a felicidade Tá aí, galera Vai ficar se divertindo aí um tempão Depois eu mostro como é que tá o ossinho dele aí, ó Olá, pessoal Ontem eu dei aquele osso pro Shake Olha, ele tá ali agora, ó Tô curioso pra saber como é que tá aquele ossinho E vocês? Tão curiosos também? Então, vamos lá Vamos descobrir como é que tá aquele osso, então Se a gente encontrar ele, né Vamos lá embaixo Rapidinho Pessoal, tô me chegando aqui Já tô vendo que o osso tá ali, ó Vamos lá ver como que ele tá Aí vem o Shake ali, ó E aí, rapá E aí, rapá Tudo bem? Tudo bem, coxê? E aí? Tudo bem? E aí? Gostou do osso? Como é que tá teu ossinho aí? Vamos ver? E aí, rapazinho? Tudo bem, coxê, rapá? E aí? Ó Tá em pézinho Dá, patinha Dá, shake Ó que cachorro mais inteligente Mostra aí, editor Cachorro mais inteligente, né? E aí? Dá, patinha Dá, patinha aqui Dá, patinha Ó o acendido Ó o acendido Ó o acendido Ó o acendido E aí, rapaz? Tudo bem? E aí, gostou doce? Gostou doce, hein? E aí, não largou o osso. Aí, já vi que ele adorou o osso. E é isso aí, galera. Vai ficar se distraindo aí por alguns dias. Valeu.